As vezes você desespera porque está vivendo em grande aflição E pensa que no mundo inteiro não existe alguém para lhe dar a mão Amigo ouça bem agora tudo o que tenho para lhe falar Se hoje esquecer o mundo e aceitar a Cristo ele te ajudará Ele te ajudará, sim ele te ajudará Amigo tenha fé em Deus que o Senhor te ajudará O mundo em que você vive é pernicioso e corruptor É cheio de tanta maldade, de tanto problema e de tanto horror Porém Jesus não lhe esquece e hoje promete lhe dar o perdão Deixe o mundo de lado que o Senhor amado lhe estende a mão Ele te ajudará, sim ele te ajudará Amigo tenha fé em Deus que o Senhor te ajudará Ele te ajudará, sim ele te ajudará Amigo tenha fé em Deus que o Senhor te ajudará Eu te amarei Senhor Eu te amarei Senhor Me deste tua paz, me deste teu amor Eu te amarei Senhor Eu te amarei Senhor Eu te amarei Senhor Me deste tua paz, me deste teu amor Eu te amarei Senhor Eu te amarei Senhor Eu te amarei Senhor Eu te amarei Senhor Eu era tão perdido, salvaste-me do horror Eu te amarei Senhor Eu te amarei Senhor Eu te louvarei, Senhor Eu era tão perdido, salvaste-me do amor Eu te louvarei, Senhor Eu te seguirei, Senhor Eu te seguirei, Senhor Salvaste-me na cruz, sofrendo grande dor Eu te seguirei, Senhor Eu te seguirei, Senhor Eu te seguirei, Senhor Salvaste-me na cruz, sofrendo grande dor Eu te seguirei, Senhor Se em teu caminho existe escuridão Se é muito triste o teu coração Escute agora, amigo, este conselho meu Entregue a tua vida para Deus Entregue a tua vida para Deus Salvação Ele te dará Os pecados te perdoarão Tome agora a decisão Dando a Cristo o teu coração Se em tua vida não há direção Se estás vivendo em grande aflição Esqueça para sempre o passado teu Entregue a tua vida para Deus Entregue a tua vida para Deus Salvação Ele te dará Os pecados te perdoará Tome agora a decisão Dando a Cristo o teu coração Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem perdido e tão pobre pecador Vem, vem, vem Vem aos pés do divino Salvador Jesus hoje está te chamando Te espera com grande amor Dê a Ele o teu coração Pois Ele é o teu Salvador Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem perdido e tão pobre pecador Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem aos pés do divino Salvador Jesus quando veio ao mundo Foi para trazer o perdão Se tu hoje arrependeres Jesus te dará salvação Estende, estende a tua mão pra mim Estende a tua mão pra mim, Senhor Me guia, me guia com tua graça Me guia com tua graça, meu Senhor Me guia, me guia com tua graça, meu Senhor Me agude a levar a cruz Me ajude me guia, me salve Amado Jesus Perdoa, perdoa os meus pecados Perdoa os meus pecados, ó Senhor Renova, renova a minha alma Renova a minha alma, ó Senhor Me ajude a levar a cruz Me ajude, me guia, me salve Amado Jesus Na divina Jerusalém Em breve eu hei de viver Com Cristo meu salvador Ali eu jamais vou sofrer Hei de ver Jesus Voltando em glória sem fim Hei de ouvir Sua voz Me dizendo ao Filho meu Vim de além Na divina Jerusalém Tristeza jamais Tristeza jamais hei de ter Pois Cristo ali está Com seu grandioso poder Hei de ver Jesus Hei de ver Jesus 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 Voltando em glória sem fim Hei de ouvir Hei de ouvir Sua voz Me dizendo ao Filho meu Eu vim de abrir O Senhor estendeu a sua mão Estendeu a sua mão Pra me guiar O Senhor estendeu a sua mão Sua mão estendeu pra me salvar É por isso que eu Hoje vivo a cantar Jesus transformou o meu ser É por isso que eu Já não vivo a chorar Jesus transformou o meu ser O Senhor purificou meu coração Purificou meu coração de todo mal O Senhor purificou meu coração O Senhor purificou meu coração Meu coração agora tem paz divinal É por isso que eu Hoje vivo a cantar Jesus transformou o meu ser É por isso que eu Já não vivo a chorar Jesus transformou o meu ser Sempre seguirei ao meu Jesus Sempre seguirei com muito amor Sempre seguirei ao meu Salvador Com muito amor Sempre seguirei ao meu Salvador Com muito amor Com muito amor Com muito amor Sempre louvarei ao meu Jesus Sempre louvarei com muito amor Sempre louvarei ao meu Salvador Com muito amor Sempre louvarei ao meu Salvador Com muito amor Com muito amor 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 Pra que desesperar assim? Escute a voz do Cristo Que está dizendo vinde a mim Se hoje arrepender de tudo e aceitar a Deus Renunciando a este mundo que não satisfaz Se hoje arrepender de tudo e aceitar a Deus Amigo, você pode nele encontrar a paz Amigo, você pode nele encontrar a paz Mas se você permanecer nesta hesitação Jamais o mestre fará morada em seu coração Se hoje arrepender de tudo e aceitar a Deus Renunciando a este mundo que não satisfaz Se hoje arrepender de tudo e aceitar a Deus Amigo, você pode nele encontrar a paz Amigo, você pode nele encontrar a paz Mas se você permanecer nesta hesitação Jamais o mestre fará morada em seu coração Amigo, você pode nele encontrar a paz 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 Arrependido o teu perdão, eu ia implorar Mãe, o teu andar se enfraqueceu A tua voz se emudeceu Mas o teu jeito de me amar ainda não mudou Mãe, não tenho formas de agradecer Pelo carinho que já deste ao meu viver Tu me ensinaste o que é o amor Mãe, teu meigo rosto Ainda me diz que tens vontade de me acalentar Eu rogo a Deus Para que sempre, sempre eu saiba te amar Mãe, o teu andar se enfraqueceu A tua voz se emudeceu Mas o teu jeito de me amar ainda não mudou Mãe, não tenho formas de agradecer Pelo carinho que já deste ao meu viver Tu me ensinaste o que é o amor Eu nunca deixarei de te amar Eu nunca deixarei de te amar Porque sem ti eu morrerei Senhor, sem ti eu morrerei Os meus olhos se abriram Os meus olhos se abriram quando eu te encontrei E agora, muito feliz, eu para sempre viverei Já tenho paz, alegria dentro do meu coração Por isso agora, cantarei esta canção Eu nunca deixarei de te amar Eu nunca deixarei de te amar Porque sem ti eu morrerei Senhor, sem ti eu morrerei Eu nunca deixarei de te amar Os meus olhos se abriram quando eu te encontrei E agora, muito feliz, eu para sempre viverei Já tenho paz, alegria dentro do meu coração Já tenho paz, alegria dentro do meu coração Por isso agora, cantarei esta canção Eu nunca deixarei de te amar Eu nunca deixarei de te amar Eu nunca deixarei de te amar Porque sem ti eu morrerei Senhor, sem ti eu morrerei Senhor, sem ti eu morrerei Tem crente desanimado Pois ver tantos murmuradores Mas o crente fiel Tem que passar pelas dores O crente fiel a Deus No mundo é desprezado Mas para Cristo Ele é Um tesouro amado Ser crente não é muito fácil Difícil também não é Basta sofrer um pouco E não cair da fé Eu vou até o fim Perseverar com Jesus Mesmo que todos Mesmo que todos tu deixe Mas eu levarei minha cruz Às vezes fico abatido Quando eu sou provado Mas por graças a Deus Mas por graças a Deus Nunca fico prostrado Ser crente não é muito fácil Difícil também não é Basta sofrer um pouco Basta sofrer um pouco E não cair da fé Música 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 Música